Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente do Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão, trago para aprovação a ata da sessão anterior. Senhoras e senhores, senhores conselheiros e conselheiras que aprovam, permaneçam como estão, não concordam com que se manifestem. Aprovada. Passamos à pauta. O primeiro processo é o processo 22.068. Tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria. A quem conceda a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras e conselheiros. Esse feito trata-se da pressão de contas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, SEOP, Exercício Orçamentário e Financeiro de 2015, e a responsabilidade dos senhores Leonardo Néder e Faro Freire, encaminhado a este tribunal para julgamento, atendendo as disposições do artigo 2º item, parágrafo 2º item 2º da Resolução TCA CRI 087-2013, Excelência. Acaminhado feito ao Ministério Público de Contas, após os atos de estilo de análise pela Inspetoria e as devidas citações atendidas, passeio feito ao juiz procurador Marcelo Hernández de Oliveira, que pronuncia-se à Folha 110 dos Atos da Excelência. Eu suscinto o relatório. Não tem mais muita coisa para ver, não. Com a palavra do Ministério Público de Contas, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras conselheiros, senhores conselheiros. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão de 2015 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, sob a responsabilidade do senhor Leonardo Néder, de Faro Freire, demonstrando as incorreções elencadas à Folha 56. Citado o gestor, sua defesa removeu as irregularidades levantadas, exceto as falhas do pregão presencial número 1071, barra 2013, os pagamentos sem autorização do ordenador de despesas e a falta de análise do controle interno em processo de pagamento. Diante, portanto, de falhas formais, concordamos com o seu julgamento como regular com ressalva, a teor do item 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, valendo as impropriedades remanescentes como determinação para a prevenção cabível. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro, relator, para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Assim, diante da análise contida do relatório de análise técnica complementar de Folhas 93, barra 106, e em face de ter sido encontrado apenas falhas formais, que são consideradas como ressalvas e assim sanadas todas as outras falhas, eu voto dois pontos. Um, pela emissão de acordo, considerando regular, com ressalva, a pressão de conta da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, esse óbito, exercício orçamentário e financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Leonardo Néder, de Faro Freire, secretário à época, com fulcro no artigo 51 do Instituto 2 da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, valendo como ressalva, a, o diagnóstico superficial do controle interno nos processos de pagamento que será aprofundado nos próximos pagamentos, b, procedimentos suscetíveis de correção que o gestor informa que são adotados os procedimentos corretos para os próximos pagamentos em todos os itens informados no relatório. Assim, em excelência, após a sua formalidade de estilo, eu voto pelo arquivamento do presente feito. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Annalo Maria. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade. Nós temos o voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.133. Continua como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria. Agradeço, excelência, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor conselheiro no caso de espécie. Trato alto da representação formulada pela pessoa jurídica Liban Brais, comercial limitada por seu procurador, senhor Flávio Roberto Balbino, instrumento procuratório à Folha 14, o qual relata a existência de possíveis irregularidades cometidas pela Comissão Especial. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças, se fim, em especial, a utilização de termos e exigências que restringem e frustram o caráter competitivo do procedimento licitatório. 1. O objeto da presente licitação versa sobre a eventual aquisição de testes de bioquímica, imunologia, concessão de equipamento para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 2. Acaminhada a documentação da AFA, o Grupo de Trabalho Licor elaborou o relatório de análise técnica de Fure 184, barra 196, concluindo por conhecer a presente representação por ter preenchido os requisitos de admissibilidade e, quanto ao mérito, por sua procedência, tendo em vista que os dados narrados e grave infração à norma legal, com infringência aos artigos 15, 6, 4 e 23, parágrafos 1º da Lei Federal 8666, barra 93, súmula 247 do TCU, bem como o Acordo nº 94, 71, barra 2016, plenário TCE, por licitar, homologar e contratar lote global. Acaminhado feito ao Ministério Público e Conta, o senhor e o procurador João Isidro de Belo Neto, produciam-se finalmente, após essa segunda manifestação, do feito às folhas 238, barra 41 dos autos. Excelente, seu relatório. Você dá a palavra ao Ministério Público para fazer o seu pronunciamento. Trata-se de representação formulada pela empresa Labimbras Comercial Limitada, protocolizada em 28 de setembro de 2017, por meio da qual noticia supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, através da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças, no pregão presencial nº 061, barra 2017, realizado para o atendimento de demanda da Secretaria Municipal de Saúde. O certame, cujo objeto é a aquisição de testes de bioquímica e imunologia com sessão de equipamento, no mantente total de R$ 5.727.280,32, foi homologado em 20 de 10 de 2017, e a ata de registro de preços dele resultante, teve o respectivo extrato publicado no dia 30 de outubro de 2017. Aduz a impugnante, em síntese, que o processo licitatório se encontra evado de vício consistente em suposta restrição ao caráter competitivo da licitação, decorrente da escolha, pela licitante, do critério de julgamento por lote único, global, considerando-se que foram aglutinados no mesmo lote itens de natureza distintas, quais sejam, testes de bioquímica, testes imunológicos hormonais, concessão de sistema analítico integrado em plataforma única. A severa que tal disposição não encontra amparo legal ou científico, pois representam itens para diagnósticos diferentes, e que a exigência, nessas condições, teria restringido a participação de interessados em afronta ao princípio da isonomia, e ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º da Lei 8.666, barra 93. Requer, por fim, a suspensão do certame e a alteração do edital, de modo a se determinar o desmembramento do lote global em lotes distintos e independentes, de acordo com a natureza do teste e respectivo equipamento. Conforme a análise preliminar do grupo do trabalho do LICOM, a Procuradoria-Geral do município de Rio Branco havia solicitado a adequação do critério de julgamento escolhido, pelo fato de inexistir nos autos justificativas para a utilização de menor preço global, o que representaria a violação à súmula número 247 do TCU. Com efeito, conforme se verificou nos autos, a Secretaria Municipal de Saúde não apresentou inicialmente justificativa que comprovasse a vantajosidade do critério de julgamento escolhido, limitando-se a afirmar que, sob a forma escolhida, a licitação seria mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, rapidez nos processos e menor manipulação de amostras. Além disso, a instrução identificou, em comparação entre o pregão presencial número 61, barra 2017, e certame de objeto similar realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, que o processo licitatório realizado pela Prefeitura apresentava suposto sobrepreço no valor de R$ 1.224.565,88. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas se manifestou às folhas R$ 199.201, sugerindo a citação do gestor responsável para se manifestar acerca da presente representação, e, diante dos elementos trazidos aos autos, a expedição de medida cautelar para a suspensão do pregão presencial número 61, barra 2017. Devidamente citado, o gestor se manifestou tempestivamente, trazendo ao feito a documentação que acompanha o anexo 1, apensados aos presentes autos. Há duas, em síntese, que a adoção do critério denominado menor preço por lote único foi solicitada pela divisão do Centro de Apoio e Diagnóstico, por ser a que melhor atenderia as necessidades do órgão, já que a aquisição dos insumos pressuporia a cessão pelo fornecedor a ser contratado, do equipamento destinado ao processamento dos mesmos e a aquisição do conjunto na forma de sistema integrado de bioquímica e imunologia, em plataforma única, representaria a redução de custos com outros insumos e o aumento na quantidade, qualidade e rapidez na realização de exames clínicos, representando maior eficiência e, desse modo, potencializando o atendimento ao interesse público que motivou a contratação, conforme explicitado no relatório técnico do órgão. Asevera ainda que a opção pela aquisição na forma de lote único, com itens de bioquímica e imunologia, concessão de equipamento em sistema analítico integrado, não restringiu o caráter competitivo do certame, uma vez que existem no mercado diversas marcas que atendem às especificações contidas no termo de referência. Por fim, colaciona entendimentos do decreto Tribunal de Contas da União, que, relativizando o estabelecido no enunciado número 247 da sua súmula de jurisprudência, autorizam a possibilidade de aquisição agrupada em lote único de itens da mesma natureza. Por fim, alega que a comparação do processo solicitatório, ora sob análise, pregão realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre, não é inteiramente cabível para o fim de se apontar a eventual sobrepreço, tendo em vista apresentar insensíveis diferenças de ordem técnica. Nesse sentido, assevera que, embora os itens cotados sejam similares, o certame realizado pelo município prevê a aquisição de equipamentos com configurações mais modernas, tecnologicamente superiores, capazes de realizar um quantitativo maior de testes. Além disso, o objeto pretendido pelo município deveria englobar também, além dos serviços de assistência técnica ou fornecimento de acessórios para calibração dos equipamentos e de software para interfaceamento entre equipamentos adquiridos e sistemas informáticos utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde. Ademais, conforme a Severa, o equipamento que pretende adquirir deve possuir capacidade de integração, sem a necessidade de manipulação dos tubos ou alíquotas após a entrada dos mesmos no sistema analítico, evidenciando a superioridade do equipamento licitado por esta Secretaria em relação aos equipamentos da Secretaria Estadual de Saúde. Portanto, os valores maiores previstos na licitação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde decorreriam dos quantitativos e da superioridade técnica dos equipamentos a serem adquiridos pelo município. Em sede de análise dos argumentos de defesa, o grupo de trabalho do LICOM considerou justificada, tecnicamente, a adoção do critério de julgamento instituído no edital do certame, opinando pelo conhecimento da presente representação e no mérito pela sua improcedência, tendo em vista que a Secretaria Municipal de Saúde trouxe aos autos documentação idônea a justificar as exigências do edital, demonstrando com fundamentação técnica a sua aptidão para o atendimento dos interesses públicos que motivaram a realização do certame. Antes exposto, opina-se o Ministério Público de Contas com fundamento no artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, pelo conhecimento do pedido, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais e, no mérito, considerando-se ter restado demonstrada a inocorrência de violação aos princípios da isonomia e da ampla competitividade, bem como a razoabilidade dos critérios adotados pela origem no edital e termo de referência do certame, tendo em vista o interesse público que motivou a realização do processo licitatório pela sua improcedência. Não obstante, opina-se pela notificação da unidade gestora para que, nos processos posteriores, faça constar já no respectivo edital a justificativa para a previsão de exigências similares às horas impugnadas, inclusive, sendo o caso, mediante apresentação ou referência a estudos técnicos que evidenciem as vantagens técnicas e econômicas de aquisição de insumos e equipamentos na forma de sistema integrado. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Agradeço a excelência e, assim, eu prossigo diante de todo o exposto e das informações trazidas aos autos pelo órgão responsável pela licitação, visto que a instrução vislumbra o atendimento de pressupostos de vantajosidade técnica e econômica, justificando dessa forma a decisão de julgamento do lote sem prejuízo horário, ficando comprovado que a escolha da forma oportunizou vantagem de qualidade, produtividade e eficiência na pressão do Serviço Público de Saúde aos munícipes de Rio Branco. Voto. A. Conheço da presente denúncia por ter preenchido os requisitos de admissibilidade esculpidos na Lei Complementar Estadual 38,93, seu artigo 85, e artigo 143 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, convidado com a Lei Federal 8666,93, seu artigo 113, parágrafo 1º, formulado pela pessoa jurídica Libimbras Comercial Limitada, por seu procurador, senhor Flávio Roberto Balbino, e no mérito, considerando ter restado, demonstrada a incoerência de violação aos princípios da isonomia e da ampla competitividade, bem como a razoabilidade dos critérios adotados pela origem do edital, termo de referência do Sertano, tendo em vista que o interesse público que motivou a realização do processo licitatório pela sua improcedência, b, notifica a Prefeitura Municipal de Rio Branco para que nos processos posteriores faça constar, já no respectivo edital barra termo de referência, a justificativa para a prisão de exigências similares às horas impugnadas, inclusive sendo o caso, mediante representação ou referência a estudo técnico que evidencia as vantagens técnicas e econômicas, de aquisição, evidente, de insumos e equipamentos de forma de sistema integrado. E após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento, excelente. Em votação, o conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, na íntegra com o relator e parabenizando, tanto a defesa, que fez uma defesa técnico, como a análise da DAFO e o parecer ministerial. Porque aí você vê nitidamente que um kit para realização de exames, às vezes você vê o material, um kit único, como uma caneta, você faz aqui, rapidamente o exame já está com o resultado. Aí você quer comprar um outro, sai mais barato, mas ele manda uma caneta, uma tampa e um papel. Para você juntar tudo dentro de um tubo de ensaio e fazer o exame. Quer dizer, a economicidade para o serviço, público e para o paciente é totalmente diferente. Então, na íntegra, com o relator. Conselheira da senhora Benício. Com o relator, senhor. Conselheira Ana Maria. Isso o Cristóvão entende tudo. Parabéns aí, Cristóvão. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria Jesus. Acompanhe o relator. Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre, o conselheiro relator. Passamos ao processo 24.518, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras. Aqui, parabenizo as conselheiras que estão em maioria hoje, não é, Zé? E ao nobre conselheiro, o nosso decano, José Augusto. Trata-se o processo registrado e autuado em face da comunicação interna, nº 139, 2017, é subscrita pela diretora da DARFO, na qual solicita à presidência da Corte a abertura de processo de inspeção, com fundamento no artigo 74, inciso 2º da lei orgânica deste tribunal, a fim de apurar o cumprimento da Lei Complementar Federal 131, 2009, a Lei da Transparência, pelos poderes e órgãos estaduais e municipais. A primeira IGCE emitiu o relatório técnico de folha 08 a 10. O Ministério Público, junto a esta Corte de Contas, se pronunciou a folha 16 dos autos do seu ilustre procurador, João Inês de Melo Neto, é o relatório, senhor presidente. Uma palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Trata-se de processo aberto por solicitação da DARFO, com vistas a verificar o cumprimento da Lei Complementar Federal nº 131, 2009, que dispõe sobre a transparência ativa na administração pública. A análise técnica constatou o cumprimento integral da referida norma por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. O processo foi remitido ao Ministério Público de Contas em 20 de agosto de 2018. Observa-se neste feito que o Tribunal de Justiça do Estado do Acre vem cumprindo na integralidade o que determina a Lei Complementar Federal nº 131, 2009, que alterou a Lei Complementar Federal nº 101, 2000, e que dispõe sobre os dados que devem ser divulgados pelos entes públicos com vistas ao incentivo do controle social. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento dos autos. É o pronunciamento. A palavra ao novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, voto no mesmo sentido, senhor presidente, do parecer ministerial, já que o Tribunal de Justiça vem cumprindo toda a determinação da Lei Federal nº 131 pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Por favor, o voto, senhor presidente. Conselheira Ducineia, Benício. Conselheira Ana Maria. Conselheira, senhor presidente. Conselheira Maria Jesus. Conrelator, senhor presidente. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.633. Continua como relator. O nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do processo registrado e atuado em face da comunicação interna 397, folhas 2 a 4, oriunda da auditoria financeira e orçamentária deste tribunal, informando às prefeituras municipais que ultrapassaram o limite máximo da despesa total com o pessoal estabelecido na Lei Federal 101 de 2000. O processo em tela analisou a situação da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, gestão do senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal. A segunda, em GCE, emitiu o relatório técnico de folha 6 a 9, com a documentação complementar de folha 10 a 11. Aqui, senhor presidente, esse processo já é... Esse tipo de processo em relação às prefeituras é de conhecimento de todos os conselheiros e dessa corte. É sobre o limite de gasto de pessoal que estão acima do limite e que vêm contratando ainda acima do limite. Essa prefeitura, no quadrimestre de 2018, procedeu pesquisa junto ao sistema de informações contábeis fiscais do setor público, onde apurou o índice de 54% a 84%, sem contabilizar as reclassificações de que trata o artigo 18, paragrafo 1º da Lei Cumprimentar 101, evidenciando a extrapolação do limite legal máximo. Além disso, a análise técnica apontou que não foram observadas pelo gestor o disposto no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que, se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas no parágrafo 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Diante do apurado da DAFO, o gestor foi regularmente citado a folha de 14 a 17, mas não ofereceu nenhuma resposta e ou documentos a esta curso de contas, conforme certidão de folha 18 da Secretaria das Seções. O Ministério Público, junto à STCS, manifestou a folha 21 e 22 da lágrima do excelentíssimo senhor procurador Jões Edimelo Neto. É o relatório, senhor presidente. A palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Trato-se de expediente da DAFO, noticiando, confundo na papeleta de julgamento 005-2017, os poderes e órgãos que estão com a despesa total de pessoal acima do limite máximo permitido em lei. A análise técnica procedida constatou que a despesa total com o pessoal do Poder Executivo de Sena Madureira se encontrava acima do limite máximo permitido para a espécie durante todo o exercício de 2017, sob a gestão do senhor Osmar Serafim de Andrade. Além disso, o aludido gestor está omisso em sua obrigação de alimentar o sistema SIPAC deste tribunal, desde o mês de dezembro de 2017. Por fim, registrou-se ainda que o gestor também se omitiu de adotar medidas com vistas ao retorno da despesa total com o pessoal ao limite legal permitido, razão pela qual a instrução sugeriu a aplicação de multa com fulcro no inciso 4 e no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 10.028-2000. Com efeito, foi citado para a defesa o responsável que não aproveitou a oportunidade. O processo foi encaminhado ao ex-ministério público de contas em 5 de setembro de 2018. Verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei Complementar Federal nº 101-2000 a ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para esses gastos, os poderes ou órgãos ficam proibidos de praticar alguns atos e obrigados a reduzir a despesa, nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo a análise, o Poder Executivo do município de Sena Madureira se manteve acima do limite da despesa total com o pessoal durante todo o exercício de 2017, contrariando o dispositivo da LRF. Convocado para contraditório, o gestor não apresentou qualquer explicação ou excludente. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela aplicação de multa ao responsável, Sr. Osmar Serafim de Andrade, prefeito, dosar a critério do plenário, com fulcro no inciso 4 e no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028-2000 e ainda pela notificação da origem para cumprimento das determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal nº 101-2000. É o pronunciamento. Palavra nova. Conselheiro relator para proferir o seu voto. Sr. Presidente, esses processos, como eu já falei anteriormente, é de conhecimento nosso, a maioria das prefeituras estão nesse mesmo barco, como diz o ditado popular, todas elas acima com gasto pessoal e o tribunal já tem decidido, nesse sentido, as nossas decisões. Aqui eu faço a minha justificativa toda em relação à extrapolação do limite pessoal e passo direto ao voto. Isto posto considerando decisões proferidas por essa corte de contas em análogos voto. Pela aplicação de multa ao Sr. Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal de Sena Madureira, com o fundamento nos artigos 89, segundo a Lei Complementar Estadual nº 3893, combinado com o artigo 5º, inciso 4º, para a fim da Lei Federal nº 10.028, no valor de R$ 14.280, assinalando um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do Tesouro do Estado, em face das ações que aumentaram as despesas de pessoal no exercício de 2007. E no primeiro quadrimestre de 2018, antes da adoção das medidas para redução do excesso do limite da despesa total com o pessoal. Não cumprimento deste modo as regras definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. Pela notificação do Sr. Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal de Sena Madureira, para que no prazo de 30 dias tome ciência dessa decisão e do apurado pela análise técnica, devendo regularizar o envio das informações relativas às despesas com o pessoal do sistema SIPAC, e proceder, nem o envio ele está mandando, e proceder, caso ainda não o tenha feito, a redução das despesas com o pessoal aos limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, anulando, se necessário, os atos praticados em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e se abstendo de promover o aumento dessas despesas, enquanto perdurar a extrapolação do limite legal de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas sobre pena de responsabilidade. Pelo encaminhamento a DAFO, para acompanhar a obrigatoriedade, redução das despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal de Sena Madureira. pela comunicação desta decisão, à Presidência do Tribunal de Justiça, ao Ministério Público Estadual e à Câmara Municipal de Sena Madureira. Após pelo reclamamento, eu voto, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros e Conselheiras. Em votação, o Conselheiro José Augusto, Conselheira do Sena Benício, Conselheira Analu Maria. Sr. Presidente, eu voto só pela notificação, sem a multa. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator. Decisão decidida-se, por maioria do tempo do voto, do Conselheiro Relator, divergendo em parte, a nobre Conselheira Analu Maria. Passamos ao processo 20.207, que tem como relatora a nobre Conselheira do Sena Benício de Araújo, a quem conceda a palavra. Obrigada, Excelência. Sr. Procurador-Chefe, Dr. Sérgio Cunha, Sras. Conselheiros, Srs. Conselheiros, trata-se de tomada de contas da Prefeitura de Habitácio Holândia, exercício de 2014, responsável, então, prefeito, do Sr. André Luiz Pereira Sem, razão do não envio da respectiva prestação em desacordo com o estabelecido na legislação de regência. As contas foram efetivamente prestadas apenas em 18 de junho de 2016, Folha 5, a DAFO, via 2ª Inspetoria, manifestou-se pela irregularidade das contas da Prefeitura de Habitácio Holândia e citação do gestor, Sr. André Luiz Pereira Sem e da responsável pela área de contabilidade, Sra. Raimunda da Luiz Melo da Rocha, Folhas 26 a 58, obedecendo aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a citação, tendo apenas a Sra. Raimunda da Luiz Melo da Rocha apresentada em defesa, embora até tenha sido concedida de lação ao Sr. André Luiz Pereira a 100. A DAFO em relatora complementar e diante dos argumentos lançados pela subscritura dos demonstrativos contábeis, se manifestou pela citação do Sr. Josué William de Andrade Mendes, que constava como contador no rol de responsáveis que foi apresentado. Em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a citação dos contadores, Srs. Raimunda da Luiz Melo da Rocha e José William de Andrade Mendes, todavia o prazo transcorreu em Naubes, embora até tenha sido deferida de lação de prazo ao último. Folhas 95 a 102. O Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador, Dr. João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se as folhas 103, 109. É o relatório, Sr. Presidente. A palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Tratam os autos da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Epitácio, Solândia, exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. André Luiz Pereira, a 100. O feito foi registrado e atuado como tomada de contas, em razão da ausência do encaminhamento das informações para o SIPAC, no prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1, da Resolução TCE, nº 87, barra 2013. Em pronunciamento preliminar, este parque opinou pelo retorno dos autos a DAFO, com vistas à complementação da instrução, momento em que a área técnica constatou o envio intempestivo das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da origem. Regularmente analisado, foram identificadas as seguintes irregularidades. 1. Infringência estabelecido no artigo 23, parágrafo 1º, da Constituição Estadual, e artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1, da Resolução TCE, nº 87, barra 2013, em razão do envio intempestivo da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia. 2. Ausência do envio da Lei Orçamentária Anual relativa ao exercício de 2014, contrariando disposição prevista no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1, da Resolução TCE, nº 83, barra 2013. 3. Infringência ao contido no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o artigo 48, a linha B, da Lei nº 4.320, barra 64, em razão do resultado deficitário na execução orçamentária, constatando-se também violação ao contido no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Infringência ao contido no artigo 103, da Lei nº 4.320, barra 64, em razão das inconsistências contábeis assinaladas no balanço financeiro. 5. Saldo financeiro não comprovado, no valor de R$ 446.380,53. 6. Infringência ao contido no artigo 104, da Lei nº 4.320, barra 64, em razão das inconsistências contábeis assinaladas na demonstração das variações patrimoniais. 7. Infringência ao contido no artigo 105, da Lei nº 4.320, em razão das inconsistências contábeis assinaladas no balanço patrimonial. 8. Infringência ao artigo 212, da Constituição Federal de 88, em razão do não cumprimento da aplicação mínima de 25% em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, tendo sido aplicado somente 19,17% da receita resultante de impostos e transferências correspondentes. 9. Infringência ao contido no artigo 27, da Lei nº 11.494, barra 2007, em razão do não envio do parecer do Conselho do Fundeb. 10. Infringência ao artigo 169, da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 19, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão do descumprimento do limite legal de 60% da receita corrente líquida nas despesas de pessoal do município, cujo percentual apurado pela área técnica após as pertinentes reclassificações, importou em 60,81%. 11. Infringência ao artigo 169, da Constituição, combinado com o artigo 20, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo descumprimento do limite de 54% da receita corrente líquida, com as despesas de pessoal do Poder Executivo, cujo percentual apurado importou em 57,86%. 12. Infringência à Resolução TCE nº 83, barra 2013, em razão da ausência de encaminhamento de lei de fixação dos subsídios dos agentes políticos. 13. Infringência aos artigos 22 a 25, da Lei 8666, barra 93, em razão da ocorrência de contratações sem prévia licitação. 14. Infringência ao contido no anexo 4 do Manual de Referência. 14. TCE, tendo em vista a incompletude do demonstrativo da concessão de diárias. 15. Infringência ao contido no anexo 4 do Manual de Referência do TCE, faça inconsistência nas informações do demonstrativo das obras contratadas. 16. Infringência ao contido no parágrafo 1º do artigo 36 da Lei Complementar, nº 141, barra 2012, em razão do não envio do parecer do Conselho Municipal de Saúde. 17. Infringência ao contido no artigo 64 da Constituição Estadual, artigos 31 e 70 da Constituição Federal de 88, e resolução TCE, nº 76, barra 2012, pela não instituição do controle interno do município de Epitácio Holândia. Tendo em vista o apurado, promoveu-se a citação do senhor André Luiz Pereira Sem, prefeito à época, e também da contadora, senhora Raimunda Luz Melo da Rocha, esta última em razão das diversas impropriedades contábeis apontadas no relatório técnico. Regularmente citados, somente a contadora apresentou defesa intempestivamente. A nova instrução constatou que a responsabilidade da senhora Raimunda Luz Melo da Rocha limitou-se na assinatura e envio das demonstrações contábeis, em razão da apresentação da prestação de contos do exercício de 2014, e que o responsável pela execução da contabilidade do município de Epitácio Holândia naquele exercício foi o senhor Josué William de Andrade Mendes, conforme rol de responsáveis e respectiva portaria de nomeação constante dos anexos da prestação de contas junto ao SIPAC, devendo, por isso, ser citado para apresentar defesa. Contudo, em que pese a oportunidade oferecida, o profissional manteve-se silente, apesar da dilação de prazo concedida pela relatoria. O processo chegou ao Ministério Público de Contas em 15 de maio de 2018. Ante o exposto, considerando a ausência de justificativas por parte do ex-prefeito do município de Epitácio Holândia, bem como do senhor Josué William de Andrade Mendes, contador à época, e ainda considerando confirmada a responsabilidade da senhora Raimunda Luz Melo da Rocha quanto à assinatura e envio das informações constantes nesta prestação de contas, este MPC opina. 1, pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia, referente ao exercício de 2014, com fulcro nas alíneas B e C do inciso 3, do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. 2, em destaque, considerando serem estas também contas de gestão, e em consonância com a jurisprudência da Corte, pela emissão de acórdão 2.1, condenando o senhor André Luiz Pereira Sem a devolver aos cofres da municipalidade a importância de R$ 446.380,53, em razão da não comprovação do saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte. 2.2, pela aplicação de multa assessora ao senhor André Luiz Pereira Sem, dosada pelo plenário, em razão do dano causado ao erário, consoante disposto no artigo 88 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. 2.3, pela aplicação de multa sanção ao senhor André Luiz Pereira Sem, dosada a critério do plenário, em razão das graves infringências às normas legais verificadas nos autos, consoante disposto no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. 2.4, pela aplicação de multa sanção prevista no artigo 89, inciso 2, do mesmo diploma legal, dosada a critério do plenário, aos senhores Josuel Williams de Andrade Mendes e Raimunda Luz Melo da Rocha, em razão das inconsistências contábeis verificadas nos autos. 3. Pela abertura de tomada de contas especial, nos termos da previsão incerta no artigo 44, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, com vista à apuração dos valores pagos aos agentes políticos no município de Epitácio Olanja, e 4. Pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre, para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias, em face da ocorrência noticiada no item 13 desse parecer, e o que consta nos artigos 89 e 100 da Lei nº 8666, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra, logo, conselha relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Nesses termos, e considerando as manifestações da DAFO e do Ministério Público de Contas, voto pela emissão de parecer prévio, nos termos do artigo 51, inciso 3º, a linha B, C e D, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, considerando irregular a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Epitácio Olanja, relativo ao exercício 2014, de responsabilidade do seu ex-prefeito, senhor André Luiz Pereira 100, em razão dos itens aqui elencados, pela emissão de acórdão, para notificar o atual gestor, corrigindo as próximas edições, as incorreções apontadas nos balanços financeiro e patrimonial e da demonstração de variações patrimoniais, cientificar o senhor André Luiz Pereira 100, das ressalvas que são destacadas, aqui também no voto, determinar ao ex-gestor, senhor André Luiz Pereira 100, a devolução aos cofres do município de Epitácio Olanja, no prazo de 30 dias do valor, de R$ 446.380,53, relativo ao saldo a ser transferido, que não foi comprovado, impor ao ex-gestor o pagamento da multa, de R$ 44.638,05, que corresponde a 10% sobre o valor a ser devolvido, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual, nº 38,93, fixação de multa ao senhor André Luiz Pereira 100, prevista no artigo 89, incisos 2º e 3º da Lei Complementar, nº 38,93, combinado com o 139, incisos 2º e 3º do Regimento Interno desta Casa, no valor equivalente a R$ 14.280,00, em razão das falhas descritas no sub-item 2.1, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre, em 30 dias. Em caso de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança judicial. Pela fixação de multa prevista no artigo 89, incisos 2º da Lei Complementar Estadual, nº 38,93, combinado com o 139, incisos 2º do Regimento Interno desta Casa, aos senhores Raimunda da Luiz Melo da Rocha e José William de Andrade Mendes, para cada um, no valor equivalente a R$ 3.570,00, em razão de grave infringência às normas legais, na elaboração dos balanços financeiro e patrimonial e da demonstração das variações patrimoniais, considerando o efeito pedagógico e os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, devem ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, em 30 dias. Em descumprimento, cobrança pela via judicial, remessa de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado, remessa de ofício ao Conselho Regional de Contabilidade para apuração, sobre a conduta dos senhores Raimunda da Luiz Melo da Rocha e José William de Andrade Mendes, subscritora e responsável pelos demonstrativos contábeis apresentados nesses autos, respectivamente. Instauração e tomada de conta especial com fundamento no artigo 44, parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 38, barra 93, para apurar se os pagamentos realizados a título de subsídio aos agentes políticos estão em conformidade com o previsto no artigo 39, parágrafo 4º da Carta Federal, bem como apurar a regularidade da despesa com obras e instalações. Após formalidades obrigatórias, observado o trânsito em julgado da decisão, pelo encaminhamento da cópia da pressão de contas à Câmara Municipal de Hapitácia Olândia para julgamento, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1º e 2º da Carta Estadual, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanhe, senhoras e senhores. Conselheiro José Gustavo. Na íntegra com a relatora, senhor presidente. Conselheira Ana Maria. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria Jesus. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Eu quero, neste momento, registrar a presença dos nobres vereadores do próspero município de Plágio de Castro. Aqui presente é o Roberto, Paulo Roberto Miranda, a Cárcio de Lima, presidente da casa, perdão, presidente daquela corte, daquela Câmara Municipal, a nossa vereadora Luciene Cruz Ramos, vereadora daquele município, e seus assessores, assim como também quero registrar a presença do doutor Rodrigo Roque, assessor da presidência da igreja do Tribunal de Justiça. Sejam bem-vindos, voltem mais vezes, ficamos orgulhosos com a presença de vossas excelências. E passamos agora ao processo 24.557, continua como relatora, nobre conselheiro do Sineb, início de Araújo. Eu gostaria de, antes, convidar o nobre conselheiro José Augusto para presidir os trabalhos, enquanto irei na presidência, que tem dois prefeitos lá me aguardando, dizendo que é uma conversa urgente. Eu gostaria de ir lá, convido o nobre conselheiro José Augusto. Muito obrigado, voltarei até o final dos trabalhos, se Deus quiser. Já foi dito pelo processo 24.557. Continua com a palavra à conselheira do Sineb. Obrigada, Excelência. Cumprimentar também a todos os vereadores, assessores e autoridades aqui presentes. Trata-se de processo autônomo instaurado, consoante solicitação da DAFA, por meio de comunicação interna de número 339, de 22 de maio deste ano, para apurar a conduta do prefeito de Assis Brasil, senhor Antônio Barbosa de Souza, em razão do descumprimento à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, modificada pela Lei Complementar nº 131, de 27 de setembro de 2009. Após a distribuição, os autos foram remetidos à DAFA, que se manifestou por meio da 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, pela citação do gestor, uma vez que foi constatada a ausência do portal da transparência da unidade às folhas 8 a 18, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Houve a citação por meio do Diário Eletrônico de Contas, de número 917, divulgado em 9 de agosto de 2018, tendo o prazo transcorrido em Naube, folhas 19 a 24. Ministro da República de Contas, em manifestação subscrita por seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira, pronunciou-se pela aplicação de multa, com fundamento no artigo 89, segundo da Lei Complementar Estadual 38, barra 93. É o relatório, senhor presidente. Palavra do nome, procurador para sua manifestação. Trata-se de fiscalização através de auditoria de conformidade sobre observância ou não da Lei Complementar Federal, número 131, barra 2009, a chamada Lei da Transparência, por parte do Poder Legislativo de Assis Brasil, neste exercício. A instrução apontou o desatendimento a referida lei, cuja metodologia utilizada certificou a inexistência do portal de veiculação. Citado o senhor Antônio Barbosa de Souza, prefeito, não houve resposta. Nessas condições, aproveitando por economia processual e racionalização, a conclusão da análise em processos semelhantes, sugerimos a aplicação responsável da multa de que trata o inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, sem prejuízo das sanções ao ente impostas pelo parágrafo 2º, artigo 51 da Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000, e de determinação para a correção da pendência sob pena de novas implicações. É o pronunciamento. Retorno à sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Ante o exposto, estando caracterizada a infração, a Lei Complementar, número 101, barra 2000, o voto pela aplicação de multa ao senhor Antônio Barbosa de Souza, no valor equivalente a 500 PF, unidade padrão fiscal do Estado Acre, conforme preconizado no artigo 139, inciso 2º do Regimento Interno desta Corte, que perfaz a quantia de 3.570 reais a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado Acre em 30 dias, nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal, notificação do senhor Antônio Barbosa de Souza para pagamento da multa fixada no prazo assinalado, cientificando-o de que, na hipótese de descumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial. Nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, bem como para que, no prazo de 90 dias, implemente o portal da transparência da unidade, contendo todas as informações previstas nos artigos 48 e 48-A da Lei Complementar, número 101, barra 2000, sob pena de responsabilidade pela reincidência, remessa de cópia do acordo que vier a ser proferido à Diretoria de Auditoria Financeira Samentária, para acompanhamento, e, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhor conselheiro. Votação pela ordem, conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, senhor presidente. Dalu Maria. Com a relatora, senhor presidente. A senhora Maria de Jesus. Com a relatora. Diu sua unanimidade, o senhor no voto da conselheira relatora, que continua agora com o processo 24-486. Obrigada, excelência. Trata-se os autos de inspeção instaurada após solicitação da DAFO por meio da comunicação interna número 298, de 27 de abril de 2018, onde noticia a publicação do edital número 01, de 2018, datado de 25 de abril deste ano, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, de número 12.291, de 26 de abril do ano em curso, oriundo da Prefeitura de Apitácio Holândia, que objetivava selecionar candidatos para o cargo de assistente de alfabetização, tendo em vista que a despesa com o pessoal da unidade até fevereiro de 2018 estava no percentual de 60,21%, acima, portanto, do estabelecido no artigo 20, inciso 3º, a linha B da Lei Complementar nº 101, barra 2000. Após a distribuição dos autos, em 16 de maio de 2018, e posterior envio a DAFO, a 2ª Espetoria Geral de Controle Externo, apurou que a seleção dos assistentes de alfabetização visa atender o programa, abre aspas, mais alfabetização, fecha aspas, do governo federal, e o apoio financeiro às unidades escolares seria realizado por meio da cobertura de despesas de custeio via programa direto na escola PDDE, não integrando esses recursos às receitas do município. Por fim, o Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita, o seu ilícito procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendoza, pronunciou-se pelo arquivamento do feito, conforme sugerido pela área técnica as folhas 31 e 32, é o relatório, seu presidente. Palavra, sua excelência procurador, para a manifestação ministerial. Trata-se de expediente da DAFO, noticiando a abertura de inspeção para verificação de atos nulos quando o ente se encontra acima do limite máximo da despesa com o pessoal, conforme consulta ao Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas, que atesta a despesa no patamar de 60,21% ante a publicação do edital nº 01-2018 pela Prefeitura Municipal de Epitácio Olanja, objetivando selecionar candidatos para o cargo de assistente de alfabetização. A segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 7 a 10, concluindo que a seleção dos assistentes de alfabetização visa atender um programa do governo federal específico para esse tipo de gasto, não configurando aumento de despesa compensual, uma vez que os valores repassados pelo referido programa mais alfabetização não integram as receitas e despesas do município, sugerindo arquivamento dos autos. Processo encaminhado a esse Ministério Público em 23 de julho de 2018, compulsão dos autos, verifica-se que a Resolução nº 7-2017, que autoriza a destinação de recursos financeiros para cobertura de despesas de custeio nos modos operacional e regulamentar do programa Dinheiro Direto na Escola, estabeleceu que as atividades desempenhadas pelo assistente de alfabetização serão consideradas de natureza voluntária e que os valores repassados seriam para o ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos assistentes, para aquisição de material de consumo e para a contratação dos serviços necessários às atividades complementares, com foco na alfabetização. Portanto, os valores repassados têm caráter indenizatório, não caracterizando qualquer vínculo empregatício e não integrando a despesa de pessoal do município. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento dos autos. É o pronunciamento. A palavra à sua Excelência Relatora para o seu voto. A Excelência, tendo em vista que os atos analisados aqui e com a comprovação de que não afeta a despesa com o pessoal nos seus percentuais, voto pela extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, quarto do novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente conforme estabelecido no artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas e, após a sua formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente. Em votação pela ordem, Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto, a relatora. Cediu sua unanimidade. Conselheira relatora. Agora, com o processo 20.115, a Conselheira Nalu Maria com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor, como também as conselheiras, os conselheiros, nosso sempre querido doutor Sérgio, representante do Ministério Público de Contas. Saudar os vereadores, aqui o presidente Plácio de Castro. Sejam sempre bem-vindos, seus assessores. Também o controle interno da Prefeitura de Rio Branco, como também o doutor que está aqui presente, representando o Tribunal de Justiça. Sejam todos, todas bem-vindos. E nossos amigos que trabalham junto com a gente. Senhor presidente, eu gostaria de retirar os dois primeiros processos, o 20.115 e o 17.476, para melhor instrução. Retirado de pauta os processos. Continua, V. Exª, agora com o processo 24.205. Pois não, senhor presidente. O objeto da presente representação é a fiscalização sobre suposta contratação de dois escritórios de advocacia com recurso público para defesa pessoal do senhor Marcos Alexandre Média Guiá Viana da Silva, então diretor-geral do Terac, formulada pelo Ministério Público de Contas, no dia 14 de novembro de 2017. A presente representação foi apensada ao processo 24.227, que trata de denúncia formulada a esta cor de conta pela deputada estadual, a senhora Eliane Pereira Sinazic, sobre os mesmos fatos, em 28 de novembro de 2017. Pois, em citação do senhor Marcos Alexandre, foi apresentado a esclarecimento das folhas 28 a 99, folhas 17 a 171, acerca dos pontos levantados pela área técnica. Diante disso, considerando a necessidade de instrução do feito, os autos foram remitidos à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DAF. Também o caminhado aos autos do Ministério Público de Contas, a indústria procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifesta as folhas 198 a 201. É o relatório, senhor presidente. A palavra, sua excelência procuradora, para a manifestação ministerial. Tratos de representação formulada pelo Ministério Público de Contas, diante de denúncia veiculada no jornal A Tribuna, nos dias 2 e 3 de novembro de 2017, e Contiunete, do dia 1 de novembro de 2017, em desfavor do senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar, então dirigente do DERACRE. Conforme os expedientes, o Estado do Acre, por meio do DERACRE, realizou despesas com recursos públicos, da ordem de R$ 916.316,55, decorrente de contratos firmados com dois escritórios de advocacia, para defesa pessoal do ex-diretor da autarquia. Por estes motivos, este Ministério Público de Contas, em sua missão institucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e a guarda da lei, no âmbito do controle externo desta unidade federada, requereu, junto à presidência desta Corte, com fulcro no inciso 1 do artigo 23, combinado com o artigo 26 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, a instauração de fiscalização sobre os fatos noticiados. Ressalta-se que foi apensado ao feito o processo nº 24.227, 2017, que trata de denúncia formulada pela senhora Eliane Pereira Sinhacique, versando sobre a mesma matéria. Com efeito, foi citado para defesa o senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva, ex-diretor do DERAC, que aproveitou a oportunidade. O relatório de análise técnica concluiu, pelo conhecimento da presente representação e da denúncia contida no processo, apenso por preencher os requisitos de admissibilidade e pela procedência parcial dos expedientes examinados. Verificou também que os contratos de nº 1.11.071A e 5.10.086A, firmados entre o DERAC e os escritórios de advocacia, Aristides Junqueira, advogados associados, e Bordion advogados associados, sociedade comercial, respectivamente, foram realizados em conformidade com a Lei Estadual nº 2.138, 2009, que autoriza as entidades da administração indireta do Estado do Acre a realizar a defesa técnica ou jurídica dos seus dirigentes nas causas decorrentes de atos de gestão. Contudo, ressaltou que a referida lei, em seu artigo 4º, dispõe sobre as penalidades impostas aos gestores condenados por ato doloso. Levantou ainda que, embora os contratos em referência tenham obedecido aos ditames da Lei nº 8.666, barra 93, a contratação de serviços advocatícios para a representação judicial, extrajudicial de gestores da administração indireta, afronta o princípio da moralidade, inscrito no artigo 37, caput da Constituição Federal de 88, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Ademais, não constatou a prática de sobrepreços nos contratos examinados, pelo que sugeriu, um, determinação à atual direção do DERACRE, para que acompanhe os processos judiciais e extrajudiciais representados pelos escritórios de advocacia em tela, promovendo, se for o caso, o ressarcimento aos cofres públicos pelos gestores e ex-gestores. Dois, notificação às entidades da administração indireta do Estado para que se abstenham imediatamente de praticar atos e contratos com fundamento no artigo 1º da Lei Estadual, nº 2.138, barra 2009, em virtude de sua aparente inconstitucionalidade. Três, comunicação aos órgãos legitimados pela Lei Federal nº 9.868, barra 99, para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Por fim, sugeriu a recomendação ao DERACRE, no sentido de que a contratação de serviços técnicos profissionais especializados deve ocorrer preferencialmente mediante a realização de concurso nos termos do parágrafo 1º do artigo 13 da Lei 8.666, barra 93. O processo foi remitido a este órgão em 8 de junho de 2018 e o prazo a que se refere o capto do artigo 148 do Regimento Interno do Tribunal de Contas foi suspenso no período de 9 a 27 de julho, em decorrência de férias da procuradora que este subscreve. Atento às peças constantes do feito, verifica-se inicialmente que os serviços objeto dos contratos em tela, cuja vigência compreende o período de 2010 a 2015, não se restrigem apenas à defesa pessoal do senhor Marcos Alexandre, visto que abrangem todos os gestores da autarquia, bem como foram firmados em consonância com a Lei Estadual nº 2.138, de 23 de julho de 2009, e a Lei Federal nº 8.666, barra 93. Observa-se também que, à época da assinatura dos contratos em referência, a lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado não previa sua atuação nos processos judiciais e extrajudiciais das entidades da administração pública indireta, que somente passou a prever tal procedimento quando alterada por meio da Lei Complementar Estadual nº 332, de 15 de março de 2017. Ademais, ressalta-se que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União acerca da matéria, que, pelo princípio da simetria constitucional, se aplica aos demais Tribunais de Contas da Federação, é posterior às contratações em referência. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina, um, pelo conhecimento da presente representação e, no mérito, pelo arquivamento dos autos diante da existência de embasamento legal para as contratações em referência. Dois, pela determinação à origem, para que, instaure tomada de contas especial, com fulcro no parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, para verificar a ocorrência, nessa modalidade de contratação, da hipótese de que trata o artigo 4º da Lei nº 2138, barra 2009, com vistas às respectivas ações de ressarcimento. Três, pela determinação à administração indireta do Estado para que se abstenha de firmar contratos com base na Lei Estadual nº 2138, barra 2009, diante do entendimento externado no Acordo do TCU nº 2055, barra 2013, da 2ª Câmara, bem como da atual redação da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado. Quatro, pela comunicação à DAFO para que acompanhe nos processos de prestação de contas da administração indireta do Estado a ocorrência de pagamentos decorrentes de contratos firmados com base na Lei nº 2138, barra 2009, em razão do que foi noticiado neste parecer. É o pronunciamento. Toda a sua excelência, relatora, para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, deu para perceber, pelo parecer do Ministério Público e Estadual, de contas, é que havia a antiga Lei Estadual. Então, ele contratou em cima da Lei Estadual. Hoje, não. Hoje já é proibido, porque a Procuradoria, ela hoje faz esse trabalho. Então, conheci a presente representação, vou direto ao voto e à denúncia pensada por terem preenchido os requisitos de admissibilidade para o numérito, considerá-la parcialmente procedente, determinar com fundamento no artigo 61, inciso 7, da Constituição Estadual, com o artigo 36, inciso 10, da Lei Complementar 38, com o atual Diretor-Geral do DERAC. Após ser notificado da decisão, se abstém imediatamente praticar atos com fundamento no artigo 1º da Lei Estadual 2.138-2019, interrompe imediatamente a execução dos contratos decorrentes da Lei Estadual 2.138-2009, ainda em vigência, face devido acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais representados pelos escritórios de advocacia por meio dos contratos 5.010-0866-A e o 1.011-071-A, nos termos do artigo 42 da Lei Estadual 2.138, promovendo, se for o caso, o ressarcimento dos cofres públicos pelos gestores e ex-gestores e comunicar essa cor de conta o seu resultado, indicando as medidas tomadas. Notificar a Contraladoria Geral do Estado para que se peçam comunicadas à entidade da administração indireta para que se abstenham imediatamente praticados com fundamento no artigo 1º da Lei Estadual 2.138-2009, bem como devem interromper os contratos decorrentes de tal normativa ainda em vigência. Recomendar ao DERAC que contrate serviços técnicos profissionais especializados preferencialmente mediante a realização de concurso com estipulação prévia de prêmio ou remuneração de acordo com a Lei Federal 8666, de 93, e seu artigo 3º, parágrafo 1º, notificar o representante do Ministério Público de Contas, a denunciante, deputada estadual, senhora Eliane Pereira Sinazic, e o responsável, senhor Marcos Alexandre Médio Zaguiar, Viana da Silva. É como voto. Em votação, pela ordem do conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha relatora, senhor presidente. O senhor presidente, eu fiquei com uma dúvida nesse processo, porque se tinha um embasamento, então não é procedente, pela improcedência com as recomendações, em razão da existência de hoje já ter o órgão adequado, mas a denúncia em si, ela não procedia. Então, ela é improcedente com as recomendações, não é isso? Porque para ela ser parcialmente procedente, tinha que ter alguma ilegalidade, então, nessa contratação. Eu não entendi. Porque se tinha uma legislação autorizando a contratação, então não era procedente à denúncia, porque a denúncia era... O que é parcialmente, é porque tem várias determinações novas. Ok, mas as determinações, elas podem permanecer, porque eu entendi que o Ministério Público estava pedindo o arquivamento, mas com acompanhamento da área técnica, só em razão de um dispositivo da lei autorizativa, que dizia o seguinte, no caso do gestor ser condenado nessa ação que foi contratada, por ato doloso, ele é obrigado a ressarcir os valores que foram pagos para a sua defesa. Nessa única hipótese, era o que a lei previa. Então, eu entendo que é improcedente, mas com a determinação para acompanhamento pelo órgão que contratou, para verificação se alguma dessas causas houve condenação do gestor por dolo, porque aí precisa ter, então, a devolução dos valores pagos, não é isso? Isso. Então, o meu voto é pela improcedência da representação com as determinações do voto contido, as determinações do voto da relatura. Senhor presidente, eu vou alterar meu voto pela improcedência, no mesmo sentido, com as recomendações, já que existia lei, no mesmo sentido, nos termos da... Qual foi o grande problema desse processo? O grande problema desse processo é que hoje há uma nova lei, que a procuradoria é quem faz a defesa. Na época, não tinha. Eles se basearam nessa lei. Então, a contratação, ela se deu a partir dessa lei que existia, que era normal, a lei estadual, tranquila e que não houve nenhum tipo de problema colocado. Então, no caso do meu voto, mas que eu não tenho nenhum problema em acatar o seu voto, conselheira, é que o parcial se dá a partir das novas recomendações, que o deracre... A improcedência. Tranquilo, tranquilo. Eu incorporo. Mulher da Maria de Jesus. Então, já a conselheira relatora aceitando, eu acompanho o voto da relatora. Corre. Perfeito. Obrigado. Eu não quero tecer nenhum comentário. Depois, nas explicações, talvez. Decidiu-se a unanimidade no externo do voto da conselheira relatora. Agora, prosseguindo com o processo 124, 323, continua com a palavra a conselheira Dalu Maria. Senhor presidente, esse é um processo que nos causa uma tristeza muito grande, muito grande mesmo. Quero aproveitar que o doutor está aqui para levar a tristeza do Tribunal de Contas como um todo da perca de uma pessoa tão querida, tão querida aqui no nosso parque, que é a doutora Maria Cesar Inete de Souza Augusto Angelis. Sua prestação de contas de 2016, e o Ministério Público de Contas e Tribunal manifesta-se a Folha 132 em pronunciamento da palavra do senhor procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. A palavra, senhor excelente procurador, para a sua manifestação. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade da senhora Maria Cesar Inete de Souza Augusto Angelis, na qualidade de presidente do Tribunal de Justiça em 2016, cuja instrução, após o contraditório, apontou a manutenção de divergência formal no montante de R$ 84.507,87, entre o registro do resumo dos laudos de avaliação dos imóveis e o valor de bens imóveis contabilizados no balanço patrimonial. Nessas condições, concordamos o seu julgamento, como regular com ressalva, a teor do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, valendo a impropriedade mencionada como determinação ou origem para a prevenção e correção cabíveis. Aqui, nesse processo, ele transcorreu normalmente, nós também lamentamos muito o falecimento da desembargadora Maria Cesar Inete, a pessoa que a gente tinha muita consideração, mas aqui é o seguinte, o processo, ele transcorreu normalmente, houve um contraditório, aqui não há nenhuma imputação a ser feita a ela, apenas uma impropriedade contábil, que precisa ser corrigida pelas administrações que a sucederam. Então, eu acho que é importante que se dê a ressalva para que o atual gestor tome conhecimento e possa corrigir nas próximas edições. É isso mesmo. É o seu parecer. Retorno a nossa excelência relatora para o seu voto. É o mesmo voto, senhor conselheiro, o mesmo entendimento do Ministério Público, colocando aqui a ressalva com relação à discordância de uma contabilização na conta 4.004, 4.004, 90, 51, do plano de contas, quando, segundo os nossos auditores, contabilizar que deveria ser 3.00, 3.00, 90, 39.00. Na verdade, seria só isso e recomendando a atual que... Passa a correção. Que modifique... Isso. Esse é que ainda não foi realizado. É isso o voto. Como também pelo meu pesado falecimento da indústria desembargadora Maria Cesar Inete de Souza Augusto Angelino. Votação pela ordem, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Acompanhe a relatora pela regularidade com ressalvas, das contas apresentadas, expressando também, junto com a relatora, o meu pesar pelo falecimento da... Acompanhe a relatora, senhor presidente. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Acompanhe a relatora pela regularidade com ressalvas, que continua agora com o processo 124.412. Pois não, senhor presidente. Por último, o meu último processo, já que ainda temos o outro da conselheira Maria de Jesus, é do fundo de aval, exercício 2016, de responsabilidade do senhor Sebastião Cibá Machado Oliveira. foi devidamente instruído, e o Ministério Público, a Folha 27, em pronunciamento da lágrima do senhor procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, faz o seu parecer. É o relatório, senhor presidente. O senhor excelência é o procurador para a sua manifestação. Em praça de prestação de contos de investimento de gestão, sobre a responsabilidade do senhor Sebastião Cibá Machado Oliveira, diretor-presidente da época, cuja instrução contou como distorção a ausência de documento que demonstra a situação atual do processo instalado na Procuradoria Geral do Estado, a cerca do valor de R$ 6.852,92, por suposta intervenção do Banco Santos. Citado o responsável, a Folha 21, do Diário Eletrônico de Contas nº 835, não houve resposta. Nessas condições, endossamos a proposta de seu julgamento como regular com ressalvo a teor do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, valendo a pendência identificada como determinação para correção cabível. É o pronunciamento. Toda a sua excelência, relatora para seu voto. Pois não, senhor presidente, pela emissão de acordo com o fundamento no artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38, considerando regular com ressalvo a prestação de conta do Fundo de Avales de 2016, responsabilidade do senhor Sebastião Sebar Machado Oliveira, restando como ressalvo a não ter demonstrado a situação atual do processo 20.352, 2015-40, instaurado na PGE. Notificar atual gestor do Fundo de Avales para que nas próximas edições da matéria caminhe esse Tribunal de Contas do documento que demonstre a situação atual do processo 20.352, 2015-40, instaurado na PGE para complementar a análise dos auditores. da ciência ao senhor Sebastião Sebar Machado Oliveira, responsável do Fundo de Avales à época do teor dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Acompanhe o voto, senhor presidente. Seguiu sua unanimidade nos treinador da conselheira relatora. Agora o processo 24.196, com a palavra a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Senhoras conselheiras, senhor conselheiro, novo procurador, e os vereadores de plástico e caixa, que também eu cumprimento e dou as boas-vindas. Trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna, número 15, de 2018, oriunda da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AFA, informando sobre a aprovação da Lei Municipal, número 772, publicada no Diário Oficial do Estado, número 12.208, de 27 de dezembro de 2017, a qual cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Cruzeiro do Sul, dotando-a de estrutura administrativa, orçamentária e financeira. Atuado como inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela Lei Complementar, número 101, de 2000, o processo foi encaminhado a DARFO, que procedeu a análise e constatou, por meio de consulta efetuada junto ao sistema de prestação de contas, conforme consta do relatório de análise visto às folhas 47 a 60, que a remessa de dados da Prefeitura relativa ao mês de outubro de 2017 apontava o percentual de 57,22% da receita corrente líquida para despesa total com pessoal, 56,89% em dezembro do mesmo exercício. Com esta situação, o gestor estava impedido de realizar quaisquer atos que acarretassem aumento da referida despesa, conforme prevê o artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para melhor instrução do feito, a diretora da DARFO realizou diligência por meio do ofício número 055, no entanto, o gestor não protocolizou qualquer resposta. citado por meio do Diário Eletrônico visto à folha 42 para no prazo de 15 dias, querendo enviar os esclarecimentos e as informações já solicitadas pela DARFO, o gestor não apresentou qualquer documento ou justificativa, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões à folha 44. O Ministério Público de Contas manifestou-se em pronunciamento da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 65 e 67. É o relatório, senhor presidente. Palavra à sua excelência, procurador Sérgio Cunha, para a sua manifestação. Trata-se de comunicação interna da DARFO, noticiando a publicação da Lei nº 772, de 27 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Cruzeiro do Sul, quando o ente se encontrava acima do limite máximo da despesa com o pessoal, conforme consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de contas, que apontava a despesa com o pessoal no patamar de 57,22% da receita corrente líquida. A análise técnica inicialmente procedida constatou que o senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro vem, de forma reiterada, praticando atos que acarretam o aumento da despesa com o pessoal, dentre eles, publicações das leis nº 749, de 3 de maio de 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, e nº 772, de 27 de dezembro de 2017, objeto do presente feito, estando o Poder Executivo com limite de gastos desta natureza, acima daquele determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que sugeriu a citação do responsável para a defesa. Regularmente citado, o interessado não se manifestou, e o processo retornou a DARFO para emissão de relatório conclusivo. A instrução acompanhou a análise anterior com proposição para anulação das leis 749, barra 2017 e 772, em sua integralidade, bem como os efeitos a ela inerentes, ou que o responsável adote medidas saneadoras capazes de reconduzir as despesas com o pessoal aos limites determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Sugeriu também a aplicação da multa prevista no artigo 5º da Lei nº 10.028, barra 2000, e no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93, ao gestor, diante da prática de atos que resultaram em aumento de despesa com o pessoal, quando os limites permitidos encontravam-se extrapolados, e ainda pela comunicação do ocorrido ao presidente do Poder Legislativo Municipal. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 2 de agosto de 2018, para cumprimento do artigo 21 da Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93. Verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal, previsto na Lei Complementar Federal, nº 101, barra 2000. É ser disso que, ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos, o Poder ou órgão fica proibido de praticar alguns atos, dentre eles, o de conceder vantagem, aumento e reajuste, bem ainda o de contratar pessoal. No caso específico, a situação é ainda mais grave, visto que o Poder Executivo já se encontrava acima do limite legal de gasto com o pessoal, quando o gestor sancionou as leis nº 749 e 772, barra 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura e a criação da Coordenadoria de Defesa Civil Municipal, o que contraria dispositivos constitucionais, no caso, o artigo 169 da Constituição Federal de 88, e legais, artigo 20, inciso 3, alínea B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 22, da mesma lei. Importa destacar que tramitam neste tribunal os processos nº 23.319.2016, 23.598.2017, e 24.084.2017, que versam sobre assuntos semelhantes. O de nº 23.598.2017, já foi julgado por meio do Acordo nº 10.802, barra 2018, plenário, na sessão do dia 14 de junho de 2018, e determinou ao senhor Iderley de Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito do município de Cruzeiro do Sul, no prazo de 60 dias contados da notificação da decisão, a recondução da despesa com o pessoal ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como lhe aplicou multa, com base no inciso 4 do artigo 5º, da Lei nº 10.028, barra 2000, e do inciso 2 do artigo 89, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, diante da constatação do descumprimento das normas constitucionais e legais verificadas no feito. Destaca-se ainda que o relatório de gestão fiscal contido no sistema de prestação e análise de contas evidencia que a despesa com o pessoal do Poder Executivo daquele município, até o primeiro quadrimestre de 2018, já representava 62,22% da receita corrente líquida, o que revela a inércia do gestor em relação às determinações expedidas por esta Corte de Contas. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, pela sanção das leis em tela, contrariando a responsabilidade fiscal, deixando de propor a multa prevista no inciso 4 e no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 10.028, barra 2000, que já foi aplicada no Acordo nº 10.802, barra 2018, por não promover a redução do excesso da despesa em 2017, que, a nosso ver, só pode ser novamente aplicada a dois quadrimestres após o fato gerador da primeira multa. Finalmente, pela notificação da origem, para cumprimento das determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal, nº 101, barra 2000, e ainda pela comunicação do apurado ao chefe do Poder Legislativo Municipal. É o pronunciamento. Antes de transmitir a palavra à sua excelência relatora para o seu voto, quero reimpostar à sua excelência, o presidente, a sua titularidade. Agradeço a todos os conselheiros do Ministério Público e passo a palavra à nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Ouvimos aqui toda a exposição, o relatório, o parecido Ministério Público. E eu quero ainda acrescentar, em tudo que já foi dito, que a Coordenadoria de Defesa Civil, ela já existia na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, que, na verdade, a Lei 772, ela cria uma estrutura a essa coordenadoria. Então, ela altera a remuneração do cargo do coordenador, que eram CC9 e passa a ser CC12, e cria três departamentos, cada um dotado de um cargo de chefia. Então, não é só a criação da Coordenadoria de Defesa Civil, até porque essa coordenação já existia, já tem o coordenador nomeado no dia 4 de janeiro de 2017. Mas ela adota essa coordenadoria de uma estrutura, aumentando a remuneração do coordenador e criando mais três novos cargos. Embora não esteja comprovado nos autos a implementação da mencionada lei, em consulta ao Diário Oficial do Estado e sítio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, foi possível encontrar atos de nomeação e concessão de diárias, que leva à conclusão que a Lei nº 772, 2017, foi implementada, gerando atos que provocaram o aumento da despesa total de pessoal. No caso específico, restou comprovado que a mencionada lei foi sancionada pelo gestor, sem observância da constatada situação de excesso do limite máximo de gastos com pessoal e das determinações contidas em diversos julgados desta Corte, como podemos citar, por exemplo, os acordos números 1.275 da Primeira Câmara e 10.454 deste plenário. Assim, considerando tudo que já foi exposto e ainda que o gestor, mesmo sendo formalmente notificado sobre a situação, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove ter adotado medidas corretivas quanto à adequação da despesa total com pessoal ao limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, voto por, primeiro, determinar ao gestor que promova, no prazo de 60 dias, contado da notificação desta decisão, a recondução dos valores da despesa com pessoal ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo anular os atos praticados em decorrência da Lei nº 772, por se enquadrarem nas vedações do parágrafo único, artigo 22 do mesmo diploma legal. 2. Aplicar multa ao senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 14.280, nos termos do inciso 2, artigo 89 da Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93, combinado com o artigo 5º, inciso 4, parágrafo 1º da Lei Federal, nº 10.028, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste, considerando que, diante da necessidade de readequar a estrutura organizacional da Prefeitura para melhor desempenho da administração municipal, não adotou qualquer medida no sentido de reduzir a despesa com pessoal para enquadrá-la ao limite legal, não tendo sequer observado as vedações previamente especificadas na legislação que regulamenta a matéria. 3. Determinar a DAFO, acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do Poder Executivo. 4. A pensar este processo a prestação de contas 16 de 2017 para subsidiar a análise. 5. Encaminhar a cópia da decisão ao presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul e à procuradora-chefe do Ministério Público Estadual. E, por fim, após a formalidade de estilo, arquivar o feito. É o meu voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, o conselheiro Léo Augusto. Foi a relatora. Uma dúvida minha em relação a essa multa de 14, já foi aplicada nesse quadrimestre? Ou essa multa é em decorrência da não cumprimento da nossa decisão? É, assim. O Ministério Público não concorda com a aplicação da multa, por entender que ela foi aplicada no quadrimestre e que teria que passar os dois quadrimestres para aplicar novamente. Mas eu discordo desse entendimento e, por isso, eu aplico a multa baseada tanto na nossa lei, na Lei 38, quanto na 10.028. Por entender que a lei determina que, ultrapassando o limite pessoal, o gestor tem dois quadrimestres para se ajustar. Não se ajustando, aplicar a multa. Aplicamos isso. Mas é uma situação que já existia no município, o gestor encontrou essa situação e nós aqui entendemos que, por ser um gestor novo, ele teria esse prazo de dois quadrimestres para se ajustar. Demos este prazo. Não houve ajustamento e o que se observa é um aumento gradativo da despesa sem que nenhum ato seja feito para reduzir. Então, eu entendo que nós não temos que esperar mais dois quadrimestres seguintes, que essa multa só se aplica a cada dois quadrimestres. Eu entendo que passado os dois quadrimestres não foi ajustado, ela se aplica e eu continuo aplicando. Esse é o meu entendimento. Tem sentido porque o quadrimestre... Só uma complementação, por favor. Pois não, por favor. Na verdade, nós pedimos a aplicação de multa, sim. Mas pedimos, pelo fato da sanção da lei, de ter colocado aquela lei para vigorar e, com isso, acrescendo a despesa de pessoal. A multa foi nesse sentido. Como justificativa. Como justificativa é essa. Eu entendo também assim. A nossa multa foi só por esse fato. Entendendo que os outros fatos que estão narrados aqui, eles já foram objeto de julgamento em outros processos e ele está naquele período ainda para adequação. Eu entendo. Aplico a multa nesse sentido. Eu acompanho a multa nesse sentido. Conselheira do Sine, Benício de Araújo. O mesmo fundamento acompanha a multa da relatora, senhor presidente. 14.280, com o fundamento do descumprimento da lei. Conselheira, Nalu Maria. Eu só voto, eu voto com a relatora só retirando a multa. Decisão, decidir-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora, divergindo quanto à multa, a nobre conselheira. O voto é por maioria, porque o núcleo do voto é a multa, a conselheira não acompanha por maioria. Por maioria, nos termos do voto da nobre conselheira relatora, com a divergência da nobre conselheira Nalu Maria. Encerrado a pauta, e não havendo o expediente a ser lido, passamos as comunicações com a palavra ao Ministério Público de Contagens. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar todos os presentes, em especial as autoridades que vieram do interior do Estado, os vereadores de Plácido de Castro e todos aqueles que aqui se encontram. Também quero agradecer a todos que contribuíram para a realização da sessão de hoje. Quero fazer um registro aqui do aniversário do procurador João Isidro, no dia 12 de outubro, portanto, amanhã, feriado, e já deixar aqui as minhas felicitações a ele, seus familiares, e desejar a todos um bom feriado. Obrigado. Com a palavra o nobre conselheiro José Augusto. Agradeço, excelência. Vou, no mesmo sentido, do nobre procurador e dar as boas-vindas às autoridades de Plácido de Castro, um lugar que eu tenho na minha memória eterna, por gratidão. E também felicitar o nobre, procurador João Isidro, pelo seu cumpleaños, só que eu não vejo as boas, não sai nada. Sai nada esse ano. É demais desejar um bom final de semana. Que foi a crise esse ano. Para todos. Sai nada. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, senhor presidente, também, cumprimentar a todos os presentes. Desejar ao nobre procurador João Isidro, uma pessoa... Estamos convivendo com ele, já que desde que cheguei a esse tribunal, quando ele era ainda secretário das sessões, já faz alguns anos, há 20 anos eu vou fazer aqui agora. afinal de contas, que dia é hoje? Dia 12, né? Semana que vem farei 20 anos nessa cor de contas. Já faz 20 anos da minha vida aqui. Achei... Estou com uma família nova aqui nesse tribunal. E parabenizar amanhã também a todas as crianças, e todos nós que temos dentro de nós uma criança. Crianças há mais tempo, né? Há bons tempos. Conselheira dos Neia. Obrigada, excelência. Agradecer sempre todos os servidores, os auditores, os nossos assessores, que tornam possível aqui a realização dos trabalhos. Cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, os nossos também servidores desta corte. Expressar também ao doutor João Isidro os melhores votos de um dia muito feliz com a sua família. com as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E um bom dia a todos. Nada mais, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Do mesmo forma, senhor presidente, quero cumprimentar a todos, a todas que estão aqui, as autoridades, nossos amigos auditores, que nos ajudam no dia a dia. Quero também parabenizar o doutor João no seu aniversário, como também parabenizar os 20 anos do Cristóvão, que está aqui, e dizer que amanhã, além do dia das crianças, é de uma grande santa. Uma santa que é muito bom ficar perto dela. minha filha e meu genro e minhas netinhas, elas são aparecidas pela devoção que minha filha e meu genro têm a elas. Então, todas as duas são aparecidas, são marias, e são aparecidas pela devoção que minha filha tem. É muito bonito a devoção que minha filha e meu genro têm a essa grande santa. Então, só pedir proteção. Eu tenho certeza que já foi feito, senhor presidente, mas é só parabenizar o novo, o governador eleito, o senhor Gladson, Cameli, como também aos deputados federais, aos novos deputados federais, aos novos, às novas e novos deputados estaduais, parabenizar todos, dizer que, dessa vez, pela primeira vez, eu fui de caba-rabo numa balsa. Voltei rápido, porque ainda tem continuação de eleição. Então, é uma coisa bem engraçada e bonita. Eu acho, eu me divirto. Eu já fui tantas vezes à balsa que eu, na verdade, eu nem, eu acho divertida essa coisa que a gente tem. Começou o doutor Aloysio, Maia, muito querido por todos nós e muitos amigos. quando a gente coloca no Face, que são de outro estado, eles não entendem, eles, mas vocês, o que é essa balsa? Então, a gente sempre tem que colocar toda vez a história e a gente se diverte do tamanho, das pessoas que estão, é bem engraçado. Eu tenho certeza que já foi encaminhado esse documento, mas é só para citar aqui na sessão. E é isso mesmo, o Cristóvão é respeitar o resultado da democracia, que eu espero também a nível nacional, porque já tinha uma posição de não respeito, já questionando a questão das urnas, mas eu acho que é importante a gente sempre respeitar. É a democracia e não tem sistema mais bonito, pode ter suas imperfeições, pode ter seus problemas, mas não tem um sistema melhor do que esse, inclusive, da gente estar falando aqui, é ele que possibilita, a gente estar falando aqui. Então, é importante a gente respeitar o resultado. E que Deus oriente tanto ao novo governador, como oriente também aos deputados federais, aos senadores, e também a nossa bancada estadual. Que Deus esteja ali presente, que Nossa Senhora Aparecida possa levá-los para o caminho do que é direito, do que é legítimo, do que é correto. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Também quero cumprimentar todos os presentes e agradecer também aqueles que nos ajudam no nosso trabalho. Parabenizar o procurador João Izê de Melo Neto pelo aniversário, e que ele é abençoado por nascer no dia de Nossa Senhora Aparecida e ainda tem o feriado para fugir da festa. que lhe dá essa oportunidade. Também pedi proteção à Nossa Mãe Aparecida pelas nossas crianças e todas as nossas famílias. Nada mais a comunicar, senhor presidente. E assim, eu também quero parabenizar o nobre procurador João Izê de Melo Neto, juntamente com todos os seus familiares, suas famílias, dizer que do respeito que nós temos pelo nobre procurador João Izê de Melo, do carinho que nós temos por ele, do carinho que ele tem pela instituição, que Deus o proteja sempre assim, com muita saúde, muita sabedoria, e que possamos ainda ter muito tempo juntos aqui no Tribunal de Contas para a nossa alegria. Quero também desejar a todos, principalmente as crianças do Brasil, de todo o mundo, é um bom dia do próximo dia 12, dia das crianças, dia também de Nossa Senhora Aparecida, que os, todos aqueles que têm devoção com esta santa, seja realmente abençoado, e tem muita gente que realmente acha que santo não tem nenhuma valia, tem sim, eu acho que o santo é, por mais que o nosso grande poderoso seja Jesus Cristo, Deus, mas os santos sempre são aqueles que estão ao lado deles, não tenha dúvida disso, e é melhor nós estarmos do lado de quem está ao lado de Deus, do que aqueles que estão ausentes, que estão de costas, então eu também parabenizo os nossos santos com toda certeza, sem tirar o mérito do nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus Todo-Poderoso, e assim sendo, agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos nossos visitantes, que sejam sempre bem-vindos, e nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a presente sessão, agradecendo a presença dos nobres conselheiros, do Ministério Público, e convocado uma outra sessão para dia e hora regimental. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto